e fala pessoal bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e vídeos diversos desde já eu agradeço a todos vocês não se esqueça o pessoal de tá ativando o sino para receber as notificações dos próximos vídeos ok assim vocês não perde nenhuma publicação que eu fizer aqui no canal bom essa aqui ó é uma moeda de 10 cruzeiros Brasil de bordo liso pessoal o peso é de 4,36 gramas deixa eu só ver aqui o ano que eu vou falar para vocês aqui uns detalhes enquanto isso aqui eu já mostro para vocês aqui o outro lado ó o ano dela de 1990 é um seringueiro esse desenho que você está vendo aqui agora ela é feita de aço inoxidável essa moeda como falei para vocês do ano de 1990 o peso é de 4,36 gramas agora se você tiver essa mesma moeda em casa do ano de 1992 vai mudar um pouco o peso tá o peso vai ser de 3,74 gramas ok deixa eu só voltar aqui novamente para o lado da moeda para estar passando para vocês agora o valor como eu já falei essa moeda de 10 cruzeiros Brasil do ano de 1990 no estado de flor de cunho vai estar valendo dois reais não fala para mim os outros estados de valor de conservação mas eu acredito que vocês consigam conseguir aí tipo mais ou menos um real nela acredito que vocês conseguem isso se vocês encontrarem um colecionador que esteja precisando dela ok se tiver também do ano de 1991 também só fala o valor do estado de flor de cunho que também é dois reais agora se você tiver essa mesma moeda com reverso investido ou reverso horizontal do ano de 1990 ou do ano de 1991 no estado de mbc ela vai estar valendo 15 e se for no estado de soberba vai estar valendo 25 reais ok agora se você tiver essa mesma moeda pessoal do ano de 1992 no estado de soberba vai estar valendo três reais tá aqui para mim aquela que eu falei para vocês de 3.74 gramas já tá falando que vale três então eu acredito como eu falei no início que vocês consigam pegar um real na do ano do ano de 1990 e 1991 se você tiver também essa mesma moeda com reverso investido ou reverso horizontal do ano de 1991 ou do ano de 1992 no estado de mbc ela vai estar valendo 15 reais e se for no estado de soberba vai estar valendo 25 reais ok pessoal desde já que eu agradeço a todos quero fazer um convite convite também de vocês se inscreverem lá no meu outro canal que se chama 519 santana obrigado a todos e até o próximo vídeo